E aí galera, Slack Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal Eu tava vendo um vídeo aqui meu, cara, que é Pensamentos 2017 E eu reagindo a 2019, meu pensamento 2017 E a gente vai ver aqui, é meia-noite e vinte agora, da quarta, amanhã é quinta, né Como é de se esperar, a lógica é essa mesmo Tá frio pra caralho aqui em Curitiba, então tá tudo certo Embolado esse negócio A gente vai ver junto aqui, então, 2017 2019 e agora um pensamento 2021 Olha só, cara O canal tem tempo aqui já, né Tem muita gente aqui que acompanha e eu basicamente lembro O mais legal de ter um canal desse Que ele é mais nichado É que a gente vai fazer uma live e a gente vê, a gente conhece as pessoas, né Melhor que ter, sei lá, era bom ter um milhão de inscritos, era Mas eu acho que a gente conhece bem as pessoas que passam por aqui Vamos dar uma olhada, então, nesse Olha só, cara, o cara é cão Oi, galera, Slack Jeff aqui Seja muito bem-vindo a este canal, cara E hoje eu vou fazer um review de mim mesmo, velho De quase, sei lá, dois anos atrás, mais ou menos Foi gravado em 2017 2021 hoje Um vídeo lá que eu falava sobre o meu canal Que tinha 90 inscritos, né E eu tava muito feliz, cara Então vamos fazer um review 90 inscritos, cara Eu gosto de ver isso aqui porque agora eu tô com 7 7 alguma coisa, sei lá quanto eu tô aqui Vendo meus vídeos aqui porque eu Eu sou meio masoquista, eu acho Gosto de ver meus conteúdos 7.360 agora 2021 Abril E tá crescendo aos poucos, né Vocês vêem que a gente trabalha pra caralho aqui E tá indo bem aos poucos Um dia vai valer a pena Tá valendo, gente É sobre mim mesmo, tá Antes que você fale Pô, Jeff, tá sem conteúdo pra postar? Não Tô Cara, não tô Eu apenas queria fazer isso com vocês Então vamos lá pro vídeo Meu vídeo está Tô rindo de mim mesmo aqui, bosta É o horário, eu acho É... O mais engraçado é que Eu tô sem conteúdo mesmo Vídeo todo dia, live, cara Tá louco? É muita coisa É pesado, hein Haja livro Tá no YouTube Que é sobre o meu canal Ele tá disponível pra você ver, tá É um vídeo de 26 de setembro de 2017 Eu tenho vídeos bem mais antigos Que é esse aqui Eu tinha então Quase, sei lá, velho Quase dois anos aí de vídeo aí Postando direto sobre Linux Eu tenho vídeos bem mais antigos Agora estamos com quatro anos já, né Postando direto, cara Praticamente direto Aqui é quase um blog Um vídeo Eu comecei em 2016 aqui Eu queria mostrar esse vídeo Pra exatamente mostrar pra vocês Que toda a minha trajetória E foi até agora Tá sendo bem longa, né, velho Não foi da noite pro dia Eu ganhei três cadastros escritos Quase bem Com bastante dificuldade, cara E continuo ganhando Com bastante dificuldades, tá E continuo ainda em 2021 Claro que a gente teve uma explosão animal, né 2019, dois anos Não animal, assim, né Mas porque vinha vindo Agora eu tô com 7k em alguma coisa Tava com quase três em 2019 Olha só a caminhada Eu não postava capa Não sabia, na verdade Porque eu sou bem noob na parte de gráfico E muitos amigos aí Continuando Em torno desses três anos Que eu tenho esse canal Foram me ajudando Me ensinando Faz assim, faz assim Usa o Gimp Assim O mais legal É a minha evolução Na qualidade também, né Estão acompanhando Todo passo a passo Então qualidade Daquelas webcam Primeiro vídeo Que vai reagir aqui Webcam redondinha Com LED Assim De 15 reais Essa aqui Era uma C270 Essa eu tô com uma C920 Ou Não sei Alguma coisa Eu não lembro Né O Diego Agora eu vou até ver Agora C900 e 920 É C270 920 Ô Rajef É o horário É meia noite Eu agradeço ele também Que deu umas dicas E assim foi, cara Nós estamos sobrevendo assim Vamos dar uma olhada Então Então vamos botar o fone, né Vamos começar Olha o fone, mano Minha cachorra tinha comido Dava choque Botar full screen aqui Pra ficar melhor Full screen no CLI No CLT Não, esse não No formato, não Entrei, Jeff Agora aqui na tela Pra você É o 520 É O mais legal disso, cara É que nesse tempo aí Eu usava ainda monitor tubo, né Então usei monitor tubo Por um bom tempo Depois peguei um monitor maior E agora eu tô com o tubo de volta, velho Agora o meu tubo tá linda Tá que pega aí Ah não O tubo tá aqui, porra O tubo tá aqui, cara Ah, meu tubo Olha o meu cabelo, velho Caralho Agora eu tô com o cabelo Agora eu posso fazer do jeito que eu quiser Meu tubo tá aqui ainda, cara Meu tubo aqui, cara Tá louco? Aí, ó Vocês acham o quê? Esse tubo aqui Vai ficar comigo Ré da vida, eu acho Que merda Vamos voltar lá Vocês veem como isso é Karma da vida, né Que bosta, né E eu era tudo no simplicidade, tá ligado Tinha um ano e pouco de canal já Ali E arrastava as coisas assim ao vivo Nunca me importei com isso Eu tô ainda nessa, cara Eu acho que É... Jeff do Futuro aí Em 2023 Cada dois anos a gente vai fazer esse vídeo Daqui a pouco não vai caber mais a Ibikang Mas... Eu nem me importo Eu faço vídeo tudo sem edital Porque... Direto ao ponto, cara Foda-se Se... O público gosta de edição Eu prefiro sem edital E direto ao ponto é melhor, né Fiz as coisas o mais direto possível, né Me perguntaram, né Porra, Jefferson Vamos ver Você tem música O que que perguntaram? O teu canal não vai pra frente, cara Só tem 90 inscritos, cara Não vai, cara Tu não manda nem porra Dá um joinha aqui Curte esse negócio Dá um joinha Então curte Então... Então já curte esse vídeo agora, galera Já que a hora Eu não pedi Agora eu tô pedindo Então curte esse vídeo aí Se você gostou e não gostou Curte esse vídeo se você gostou Se você não gostou Tem outros vídeos de N Que eu sei pra você assistir no canal Jeff aí de 2019 Era meio áspero, hein, cara Quero responder aqui pra todos vocês, tá Pra esses 90 inscritos que eu tenho Pra mim já é muito até Porque... Eu já comecei o meu canal faz um ano O título do vídeo Reagindo a eu mesmo Que reagindo a eu mesmo Não Reagindo a... O Jeff reagindo ao Jeff do... Sei lá Tem que ser um negócio muito louco, assim É, eu quero levar conteúdo pra vocês Sobre Slackware Principalmente, tá? Nessa época aí, cara Agora o Slack de FG Antigamente ia estar se revirando, velho Ele ia estar bravo agora Porque eu fiz sobre Shubuntu Eu fiz sobre Linux Mint Eu fiz sobre Lubuntu Eu fiz sobre uma porrada de distribuição Tá, e o que você tem a dizer sobre isso, cara? Mostrou que fez bastante coisa ali, né? Lubuntu, Shubuntu Mas é isso aí, né? O que acontece? O OpenSUSE Que o qual eu até gostei O OpenSUSE Eu fiz uma porrada de distribuição aí Nessa época eu não curti nem um pouco, velho Olha o FPS 8 Que é uma coisa que não a gente tem No Brasil Se a gente procurar A gente vai ter um Uma pessoa Ensinando a instalar Sei lá O Slackware Outro ensinando a configurar Outro fazendo isso aqui Não, aqui a gente fala Só sobre Slackware Vez ou outra lá A gente fala sobre outra distribuição A gente mostra também Raramente, mas mostramos Agora tá quase que contínuo Tem até gente falando que eu sou vendido O Jeff é vendido Vendido que fica fazendo Cara, essa época foi foda Até hoje o pessoal não fala tanto Mas essa época foi foda Que Quando eu fazia muito conteúdo Só de Slackware O pessoal meio que Me arregaçava Quando eu fazia uma coisa de Uma distribuição que não fosse Slackware O pessoal xingava mesmo Aí no comentário Principalmente live, né Eu xingava A galera xingava Ficava todo mundo se xingando Basicamente Hoje eu Cooposto O pessoal Não fala tanto E o canal ainda continua sendo De Slackware, né, cara Principalmente O conteúdo principal E Tem canais aí pra fora Tem, por exemplo O Fábio Carneiro Hoje em dia tem Um canal que fala Algumas coisas sobre Slackware É parceiro Tem um rapaz aí Da gringa Que tá fazendo um conteúdo Só de Slackware também Então o pessoal Tá voltando a fazer, né Já tem outros canais Mas o meu é o maior Assim Em termos De Slackware Maior Review de distribuições Pra ganhar like Tão certo mesmo Precisa, né Estão não reconhecidos Como Debian, né Que eu adoro Meu projeto Sem se estender Sem se estender Tem que vender meu peixe Sem se estender Ainda eu continuo com o meu pensamento Aqui Eu, né Dou uma brincada lá Com o meu projeto Pra mostrar pra vocês Alguma coisa também Isso aí A EMI Usava Debian base Com se estender, né Por isso que eu saí também Porque o projeto Eles não queriam tirar Ocho e se estender, tá Mentira Porra, já tá mentindo, pessoal Outras coisas Outros motivos As ideias não se batiam Tanto mais Por isso que eu acabei Abandonando E também não tinha Não tinha um porquê, né Cara Como posso dizer Eu Tava falando Uma distribuição Que era voltada Pra iniciar Pô, meu cabelo Tá horrível Pra iniciar Antes Vou deixar aqui Não, calopsita Pra iniciar Antes E tava com Um projeto Aqui de slecro E tal Falando É, hardcore Não dava, tá ligado Acho que uma das coisas Foi isso Não só Se estendendo Felizmente É, vou dar uma pausa Aqui, peraí Essa hora aí Cara, me lembro até agora Minha mãe Eu Já tava Com a Com a veinha Sempre Como sempre E a gente tava em cima Aliás, eu ficava em cima E a minha veinha Me chamou Me chamou Jeff, vem comer Aí eu fui comer E voltei E É Segundo andar Eu tava na casa Segundo andar Tem dois andares Ficava em cima Ela deu um berro Eu desci pra baixo Parou o vídeo Né Voltei Então O legal dessa época Eu fazia Gravava de madrugada Velho Se vocês for ver Aí era Três horas da manhã Duas e meia Tava estudando Shell Tava muito empolgado E tipo Sempre me empolguei com o Shell Mas Essa foi a época Eu mais me empolguei Porque tipo Eu tava fazendo um canal Ah Vou Ter conteúdo bom Né Seria mais ou menos isso Tá Eu quero levar um conteúdo Diferenciado pra vocês Sobre Slackware Eu não quero Não quero quantidade de gente Eu quero ajudar Porque sempre a gente tem uma dúvida É O pessoal pode ir lá Vem recorrer no YouTube Né Principalmente os usuários Slackware Os que estão iniciando Os que são mais Mais antigos Aí Tem dúvidas Às vezes Mas sabem onde pesquisar Né Eles sabem Onde pisar No caso E o meu conteúdo aqui É pra usuários mais novos Tem Tem algumas coisas também Usuários mais antigos Né Eles querem Tem dúvida também Assim como eu tenho Vocês tão vendo Esse barulho de fundo Velho A porra do microfone Era um microfone de ferro Mano O microfone Manos de ferro Assim cara Que ele era dobrável E ele dava esse barulho De energia Quando a energia Caia Sei lá Mudava ali Eu não sei como Eu não sou elétrico Sei lá cara Eu sei que o bagulho O bagulho dava esse Sentiado aí Era aterrado ainda Mas dava esse chiado Do caralho E eu cansei de levar Choque nesse microfone Que era de ferro Não pô Eu dava esse chiado E é horrível Ficava os meus tutoriais Uma coisa que eu não contei Aí Eu comprei esse kit Pra fazer um Não era só pro canal Na verdade Antes de começar o canal Eu comprei esse kit Pra fazer um Bagulho com meu amigo Eu comprei dois microfones Tipo um podcast Não tava em alta 2017 Não tava em alta E a gente botou dois microfones Pra fazer teste E eu comprei esse microfone Que era de ferro E realmente dava choque Mais antigos aí Ficava horrível Porque o cara Dessa porra é de chiado Eu cansei de fazer Sei lá 40 minutos de vídeo Enquanto eu finalizando o vídeo Dá Esse Vamos continuar vendo Né cara Porra Tem que ver Esse negócio aqui Mais massa Que eu vou reagir A eu mesmo Em 2023 Deus quiser Então pode ser que encontre Aqui no meu canal Ah meus ouvintes Como eu falei Meu canal vai ser sempre Sobre Slackware Esse é o foco principal É Slackware Então E Shubuntu E Shubuntu E Ubuntu Elementar West Mudamos Mudamos Você nem sabia Que ia ter alguém Se inscrever No meu canal Pior que é Isso é verdade Porque Eu sempre fui De falar muito palavrão Falar um pouco rápido Né cara É bom que você não precisa Botar em 2x 3x Eu falo rápido O padrão já De natureza Então Eu sempre falei Muita besteira E falei o que eu penso Tá ligado E todo mundo gosta Tem gente que gosta de mim Assim tem gente que não Eu pensei Pô certo Se eu criar um canal No Youtube Vai dar certo Deu né Tá dando aí Né cara Não tem muita gente Que gosta Do meu jeito Direto de ser Então se alguém Me pegar e falar Alguma coisa Que eu não gostar Eu sempre vou lá E vou falar pra pessoa Que eu não gostei E eu pensava Que por falar muito palavrão Não iria rolar Tá ligado Os caras iam me falar Porra Já fiquei muito doido É isso que eu tinha Um pouco de medo Na verdade Hoje que eu trampo Com isso né cara Não dá pra falar Tanto palavrão Não falo mais palavrão Na verdade Tive que cortar Os palavrões Porque Tem gente Que fala Pô minha filha Te assiste Meu filho Vai ficar complicado né A gente cortou Os palavrões Melhoramos Nesse aspecto Eu fiz Numa brincadeira Lá Pra ensinar Passar meu conteúdo Como fazer Meu primeiro vídeo Foi sobre No Windows No site Nem lembro Que deu no site No Windows Eu acho que instalação Do Zero Net Acho que no Fedora Uma coisa assim Não Foi sobre no site E eu fiz pra brincar Assim pra Um site no Composer No Windows Eu tava com Um notebook do meu irmão Com o Windows Eu baixei o Composer Lá pra fazer um site Lá Até bloqueei Porque é uma merda Aquele vídeo O Windows Eu conteúdo ali Disponível pra mim mesmo Ou alguns amigos Ô como eu faço isso Como eu faço aquilo Eu já pego E passo meus vídeos Eu nem explico Tipo assim No caso E a maioria dos canais Do YouTube Pra Linux Começa assim A gente começa um canal Pra passar os tutoriais Pra galera Pra nós mesmos Pra gente relembrar Que tem vídeos meus Que eu Esqueço uma coisa Eu venho ver ainda Até hoje Eu sou uma fonte De consulto Pra mim mesmo E é verdade Eu tava em live E falei Pô como faz isso Ah tem no canal Botei e vi lá Naquele processo É uma fonte de consulta Pro cara mesmo Continua sendo E sempre será Por isso que eu faço Vídeos Tutoriais Bem diversos Assim no mundo Linux Pra mim mesmo Hoje em dia E a maioria dos canais Começa assim Como fonte de consulta Própria Como um blog Por exemplo Depois vira um canal No YouTube E aí você tá fudido Né? Como gravar uma ISO Né? Pelo terminal Essa webcam Cara tinha um problema Que você viu Que conforme ia se passando O tempo Ela ia travando Aí eu tava num single core Gravando no primeiro vídeo Nesse aqui De 2017 Esse aqui eu já tava Com quad core Se eu não me engano Dual core E GF do futuro Que vai vir em 2023 Essa webcam é boa? A C920 é boa? Se eu for Não sei o que é Mas A web É boa A webcam Com o comando DD Né? Então eu nem explico Eu já pego Já venho no meu canal E já copio o link Já mando pra ele E é mais fácil por vídeo Eu acho que os vídeos Né? O conteúdo em vídeo Melhor É melhor Até que leitura, tá? A gente consegue Opa, calma lá Se você me criticar Pra conteúdos mastigados É bom, tá? Não vai falar que é melhor Não é melhor não Eu sei que não Mas vídeos é mais mastigado Você não vai querer ver Como fazer um negócio rapidinho Lá Você quer ler um livro Todo, né, irmão? Porra, tem que se tocar, né, velho? Então o conteúdo em vídeo É bom pra isso Eu não me expressei direito ali Estava drogado Tá bêbado, eu acho Cara, é... O conteúdo em vídeo é bom Realmente, como eu falei ali É mais mastigável O cara quer uma coisa mais rápida É bom mesmo Mas fonte de leitura Leitura é a melhor coisa Ou não A gente tá vendo ali como que acontece tudo E é bem interessante Porém, a leitura também tem que ser feita, né? É, isso é óbvio, né, Jeff? Se não dá muito certo Ainda mais tecnologia Beleza? Então é isso aí Só vim responder isso aí mesmo 90 inscritos E, como eu falei Meu canal se crescer Beleza Mas eu não tô preocupado com isso Eu tô preocupado Em vir trazer mais conteúdo pra vocês Né? Sempre, sempre assim, né? Tem que ser, né, cara? Porque se... A minha base é essa É passar conteúdo Conteúdo legal Conteúdo divertido Conteúdo xingando Tem gente que fala Ô, Júlio, tu xinga demais Se foda, velho É que eu não estilei Se eu não vou mudar E seguir padrões, cara Eu nunca segui padrões, né? Então se foda Eu vou fazer o meu conteúdo Do meu jeito, né? Se um dia tem vídeo que eu faço Eu falo palavrão Tem vídeo que não Cara, eu tô vendo esse vídeo E tô com um pouco de... De vergonha de mim mesmo, cara Dois anos atrás só Mas eu tô com um pouco de vergonha Porque eu não tô... Eu tô num péssimo dia Esse 2019 Que, se eu não me engano Foi antes do DebConf, cara Esse vídeo que foi Antes do DebConf Fui no DebConf em junho? Julho? É Em junho de 2019 Fui na DebConf Eu não falo palavrões Quer dizer que eu tô num mal dia Mas é isso, cara Eu tinha 90 inscritos E com grande... Grande... Grande batalhas Eu consegui chegar a 2K, velho 2K em 900 Isso aí Tem o meu lugar ao sol Aqui com vocês, tá? Tendo sim, cara Tem usuários fiéis aí Seguidores fiéis Que tão levando a palavra do Slackware A cada canto do mundo É Slackware Eu ia trocar Era um pouco mais engraçado Hoje, sabe? Eu acho que eu não sou Mas... Certo, eu queria trazer esse conteúdo Aqui pra... Que pena a nós Pra comunidade Que usa o Cranks Mas com qualidade melhor Uma comunidade mais fechada Vamos dizer O Slackware é um... Uma cidade E o Cranks é uma vila, né? É bem pequenininho mesmo A comunidade deles é bem pequena Bem chuta E a gente não tem muito conteúdo Em português Eu não consegui trazer Infelizmente Espero futuramente Conseguir trazer Se ninguém... Né? Se alguém trazer antes Beleza, ótimo E se ninguém trazer Talvez se eu rodar em outra máquina E der certo É... Eu venho disponibilizar Pra vocês também do Cranks, tá? Que é uma distribuição Que eu tô bem interessado Bem interessado mesmo Beleza? Então seria isso Abraço Então agora sim Eu vou falar Curte aqui embaixo Falou Tá ouvindo aí o Slack Jeff do passado, né? Tá ouvindo o Slack Jeff do passado, passado, né? Vamos ver o que ele vai fazer Não fez nada O Jeff do passado era bem mais raiz, né? Na verdade eu tô quase igual também com um monitor velho também Mas se foda, né? Nessa época, cara, eu usava um computador bem velho Bem velho mesmo Eu acho que era um Pentium 3 Com 512 de RAM, cara Porra, era... Eu fazia... Se você acha que hoje eu faço milagre É uma máquina velha mesmo Agora eu não lembro qual era Antigamente eu fazia muito mais, tá? Hoje eu tô com o computador com 6 núcleos Doado, né? Com memória RAM doada Com 6GB... 8? Não É 6GB de RAM 8GB de RAM doada também Eu tô com tudo doado aqui praticamente Tô com tudo doado ainda também, cara Com placa de vídeo doada Memória RAM Mother Border Microfone, webcam Tudo doado, velho Tudo inscrito aí Graças a vocês, cara Hoje eu tenho uma 720p Da Logitech C270, eu acho que é A Logitech Antigamente aquilo lá Onde parecia só a minha cabeça Eu ficava assim, cara Onde você tá vendo a minha espinha, com certeza Eu tinha uma webcam de 15 conto, tá ligado? Um microfone de ferro de 15 conto também Que era horrível Dava choque E cada vez estamos melhorando, né? Mas Eu gosto do monitor do turbo Mas Vamos ver se vamos pegar um melhor A minha frente aí E deixar isso aqui só pra nostalgia mesmo, cara Porque é bom trabalhar no monitor do turbo Não tem o que falar, mas Ele gasta muita energia, velho Muita mesmo, cara Vocês não tem noção É um perigo esse monitor aqui Ainda mais eu Que trampo o dia todo no computador Tipo, 15, 16 horas Dói o olho Eu tenho ele ainda O mesmo monitor Eu adoro O CRT eu adoro Só que gasta energia Cansa mais o olho Tem a parte da radiação Que ele transmite, né? E tudo isso aí, tá? Mas ele é um monitor bom As cores são muito boas e vivas, cara Mas é por isso que eu tô com ele até hoje Mas eu quero ver se eu troco ele Pra botar um outro de LED Tem um de 21 hoje aqui Botar um de LED Ele gasta muita energia Vou até ver se foi lá Pra fazer uma vaquinha com a galera aí Pra não comprar um monitor, né? Talvez, vamos ver Vamos ver Ele é o jefe do passado Se fudesse, né, mano? Se fudesse porque eu tô pensando Sabendo que você nunca ia usar Eu, hein, cara? Foi isso, Tom Nem vou ver o final ali Mas Já sabe, né? Jefe de 2023 De dois anos Reage esse vídeo também, cara Reage aí Veio o que mudou, hein? Tecnologias que você está usando Deu certo Como que tá o canal? Hoje o canal tá com 7K e pouco 7K 360 Tamo mais velho Com cabelo e barba Como a gente vai estar daqui dois anos Vamos ver Será que é mais bonito? Vamos lá Falou, galera Só pra fazer esse videozinho aqui Pra Galera Que a galera que tá chegando agora Ver aí Como que é o processo do canal Galera, acho que Ah, o jefe tá chegando agora Na verdade Não, né? Cinco anos já fazendo vídeo quase Direto aqui, né? E crescendo aos pouquinhos Abração E até o próximo vídeo Fui Até hoje a noite Na verdade tem live